Então é isso, não ser autoridade pro seu filho. Sabe qual era a outra coisa? Que, assim, eu tô aqui tentando falar de três coisas que fazem com que os adolescentes, as crianças, adolescentes, se sintam abandonados. Abandonados. Uma sensação de vazio, uma sensação de abandono, uma sensação de a vida não vale a pena. A primeira é essa. Não, os pais não serem autoridade pra ela. E é exatamente isso que eu tô falando. Não é autoridade, eu não quero. Não quero ser minha mãe. Eu não quero ser meu pai. Essa gente mesquinha, essa gente sem valor, que diz que me ama, mas fica toda hora me lembrando que eu fui um acidente, que ela não quer ter mais filhos, porque aquilo é... Ai, meu Deus, não, de jeito nenhum. Nossa, eu não posso nem pensar em ter mais um filho. Porque eu atrapalhei a carreira dela. E que fica jogando em cima de mim, do tipo, ah, nossa, eu gasto todo o meu tempo aqui com você. gasto, parei de trabalhar, ou trabalhei não sei quanto, gasto o meu dinheiro com você pra você responder assim. Cara, assim, é isso. São pais que não são autoridade, eles sentem abandonados. Não querem, vão realmente ser adolescentes revoltados. chance altíssima. Altíssima. Adolescentes revoltados. Adolescentes ingratos. Ingratos. Sabe por quê? Porque eles vão agradecer o quê? Se você passou a infância deles reclamando. Vão agradecer o quê? Você acha que eles têm uma capacidade, assim, sobrenatural de conseguir perceber todas as coisas que você fez pra ele. Meu filho, não é assim, não. Quando você faz as coisas porque genuinamente você quer, não porque te obrigaram, não porque a sociedade está dizendo que para que você seja uma boa mãe, você tem que fazer, tararalala. Você faz porque você quer. Você quer gastar o seu tempo lendo, fazendo uma leitura em voz alta. Você quer acordar para amamentar. Você quer gerar uma vida no seu ventre. Você quer. Eu faço isso que eu quero. Não é porque ninguém me mandou fazer. Eu faço isso que eu quero. E os seus filhos sentem isso. Eles sentem o seu amor genuíno. Amor não são palavras. Ah, eu amo o meu filho, mas não amo a maternidade, meu querido. Olha só. Obras é que são amores e não boas razões. não basta você simplesmente ah, eu amo porque... Cara, sinceramente, você gerou no seu ventre, você pegou no seu colo, é o mínimo. O mínimo que você tem. Tipo, eu gosto dessa criança. Agora, obras é que são amores. Você precisa amar com obras. Ele precisa enxergar isso. Ele precisa tocar no seu amor. Ele precisa prestar atenção que é isso, que você não se importa de se doar completamente, se esvaziar completamente por ele e pra que você mostre pra ele que vale a pena. Ele vale a pena. Ele vale muito. Uma menina que tem uma mãe assim, ela sabe o seu valor e ela vai se relacionar que tem uma mãe assim, um pai assim, ela vai procurar se relacionar com uma pessoa que a valorize, como ela foi valorizada em casa. E o menino também. O menino que foi amado assim em casa, ele sabe o seu valor, ele vai se relacionar com uma mulher que o valorize porque ele sabe o quanto ele vale. Entende? Então, os adolescentes sentem abandonados. Primeiro, porque não tem autoridade. Eles não querem. Eles não querem aquilo. Eles vão procurar do lado de fora. E do lado de fora só tem coisa ruim. Porque do lado de fora não tem valores também. Então, ficam adolescentes totalmente perdidos a busca, em busca de algo que eles possam realmente se entregar a um ideal. Porque os pais não mostram um ideal de vida. Eles não encarnam um ideal. Eles não encarnam valores. Eles não estão simplesmente nem aí. Então, essa é a primeira coisa. A outra coisa é ter diante deles adultos que não querem complicar a vida. Não existe vida que vale a pena se ela não é uma vida complicada. Não complicada no sentido de que é confusa. Mas no sentido de que você não está o tempo todo querendo salvar-se, salvar o seu tempo, salvar a sua academia, salvar a sua carreira, salvar não sei o quê. Você vai conseguir com isso? São relacionamentos totalmente vazios. Relacionamentos com os seus filhos vazios. Sem compromisso. São casamentos que são simplesmente assim, ó. Vão embora. Não tem compromisso. Eu não tenho um compromisso de olhar pra frente e dizer sim, eu vou e não vou olhar pra trás. Eu não vou olhar pra trás. O compromisso, a palavra que eu dei vai ser até o fim. Imagina se uma criança e um adolescente olham para pais evanescentes que estão... Caraca! Você não fez um compromisso? E dane-se! Minha filha, pelo amor de Deus, levanta essa cabeça, entendeu? Faz alguma coisa. Ai, mas eu não amo mais o meu marido. Minha filha, o que você fez pra amá-lo? Você acha que amor é assim? Amor é uma coisa que eu tirei na loteria e, nossa, um grande amor. Isso é filme. Isso é filme. Não existe isso. Toda vez que você vê um grande casamento acontecendo, os dois, essas duas pessoas tiveram que, cara, tirar essa erva daninha o tempo todo do seu peito por um ideal, por um compromisso, por uma palavra dada lá atrás. Você acha que os adolescentes querem ver adultos que não têm capacidade nenhuma de complicar a vida por nada nem ninguém? Que estão olhando sem pra si o tempo todo? Ai, mas que saco o casamento. Mas que saco a maternidade. Olha, vou te falar, hein? Esse negócio de ficar acordando de madrugada, olha, esse negócio de amamentar, nossa, muito difícil. Quem pode dizer que ama isso? Pode sim, minha querida. Pode sim. Pode sim. Só que isso é um processo. Isso não é uma coisa que surge do nada. A gente consegue amar o processo. Amar o processo faz com que você mude ao longo do processo. Que você deixe de ser aquela pessoa que você era e se torne uma pessoa muito melhor. Uma pessoa com um coração muito maior. Uma pessoa capaz de grandes coisas. E aí os seus filhos vão olhar pra você e vão falar cara, eu quero ser como essa mulher. Eu quero ser como esse cara. Como o meu pai. Porque são pessoas que, cara, são aquelas pessoas que me fazem, fazem com que minha vontade se mova. Porque encarnam um ideal que fazem com que meus olhos brilhem. É disso que a gente está falando. Ah, eu não tenho autoridade com meu filho. Seja essa pessoa. Entende? Seja essa pessoa. Se não, os adolescentes, crianças, se sentem abandonadas. Eles não têm uma autoridade. Eles não têm alguém que eles olham e compliquem a vida. e por último, eles têm pessoas que têm um descuido disfarçado de deveres nobres. O que quer dizer isso? São pessoas que estão descuidando dessas crianças e desses adolescentes em nome de ideais nobres, disfarçados da minha carreira. Mas eu preciso cuidar da minha saúde mental, eu preciso cuidar da minha saúde física, que se eu não me amar primeiro, quem é que vai amar? Se eu não cuidar de mim, quem é que vai cuidar? Vai nessa. Vai nessa procurando você mesmo pra ver o que você vai encontrar no fim. Você não vai encontrar nem você nem nada. Porque ninguém é alguma coisa olhando pra dentro de si. Você vê no vídeo ela o tempo todo assim, ah, porque eu não sei o quê, porque eu não sei o quê, porque eu não gosto, porque eu não gosto, porque eu não quero, porque eu não sei, ela tá totalmente voltada pra ela, totalmente voltada pra ela. E uma pessoa madura, ela não é uma pessoa que consegue cuidar de si. Isso aí, minha filha, é simples. Simples. Isso aí é meio que instinto de sobrevivência, cuidar de si. Uma pessoa madura é uma pessoa que consegue cuidar dos outros, com o peito aberto, sabe? que faz com que o seu coração ao ser consumido gere um outro coração, gere novas vidas. Então, a maternidade, a gente tem uma capacidade de mudar o mundo. Só que você não vai mudar mundo nenhum se você for esse tipo de mãe, sinceramente. É isso que eu ficava falando. imagina, cara, sério, imagina essa mãe depois doente, com Alzheimer, precisando trocar a fralda, não lembrando mais quem é. E essa, e esse filho falando, olha, sinceramente, cuidar da minha mãe é um saco, um saco. Ter que ir lá pro hospital cuidar dela. É muito chato, nossa, não consigo dormir direito. Olha, é muito difícil, sabe? É muito difícil, é muito difícil, porque ela é agressiva, sabe? Difícil. Que coisa feia, sabe? É assim, uma mesquinhez, é uma monstruosidade. O fato de você conseguir enunciar isso, o fato de você conseguir colocar isso pra fora, mostra que o seu coração tá cheio de porcaria, porque a boca fala daquilo que o coração tá cheio. Seu coração tá cheio de lamúria, de tipo, ai, coitado de mim, de vitimismo, é isso que você vai colocar pra fora. Entende? Então, assim, é tipo, ver frases do tipo, ver atitudes do tipo e pensar, caramba, como está esse coração? Que pessoa é essa, sabe? Puxa vida! Música 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 Legenda Adriana Zanotto